e fala galera do YouTube tô aqui de volta para fazer mais um vídeo para vocês mostrando esse aplicativo aqui WhatsApp para vocês uma ferramenta incrível que nós temos e podemos fazer várias várias mudanças várias personalizações nesse aplicativo agora vou mostrar para vocês como é que faz a mudança de sons na notificações do WhatsApp sabe quando você recebe a mensagem e ele tem aquele som que você já sabe a chegou uma mensagem você pode modificá-lo botar da forma que você quiser e eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês como é que posso fazer isso eu vou abrir o WhatsApp e logo aqui quando você tem nessa tela principal aqui do WhatsApp que tem todos os seus contatos você pode clicar nessa parte superior aqui onde tem esses três pontinhos na parte direita e a última a última opção aqui ó configurações você vai clicar também aqui ele já aparecer todos os os ícones os nomes que você pode fazer modificações no seu WhatsApp eu vou clicar aqui na terceira opção que é notificações e depois de notificações você vê que tem várias opções aqui para você escolher eu vou escolher logo essa primeira aqui ó mensagens som de notificação na minha já tinha feito a mudança mas se você observar logo aqui no início tem um som padrão do WhatsApp quando você manda uma mensagem a pessoa recebe e ouve esse som aí ó ó e eu escolhi uma outra opção essa daqui você pode escolher qualquer outra ó ó eu escolhi essa hello mas o toque padrão que todo mundo sempre ouve aí do WhatsApp quando o pessoal manda mensagem essa aqui ó ok e logo após você ter escolhido você vai dar um um voltar nessa setinha na parte esquerda superior aqui da tela do seu celular novamente na parte esquerda superior do seu celular da outra setinha novamente mesmo lugar pronto quando você receber agora mensagem a mensagem vai vir com um som diferente do padrão e você ainda tem a opção de você colocar um som personalizado seu mesmo que você cria ou que você pode baixar pela internet você vai nessa lista que o som vai estar aqui listado aqui e você vai fazer também a mudança e colocar uma uma forma ainda diferente fora dessa lista normal do WhatsApp espero ter ajudado vocês com esse vídeo bem breve bem bem facinho para vocês e valeu